Sonhos. Quem nunca sonhou? Todos nós sonhamos. Alguns sonhos se realizam, outros sonhos não se realizam, mas tentamos sempre realizá-los, se forem bons. Mas agora eu quero falar de um sonho, que foi sonhado por mais de um, por dois, três, aqui nosso amigo, nosso treinador, o Major Gilberto dos Santos. Ele sonhou. Ele sonhou em criar um clube de futebol, uma escolinha e preparar garotos para um sucesso, para brilhar, para encantar em campo. Ele sonhou, ele lutou e ele realizou. A MS Fênix é a realização de um sonho. E esse sonho, ele foi sonhado, foi realizado. E agora, ele vai realizar o sonho de muitas crianças, de muitos meninos, de muitos pais, que ficarão orgulhosos em ver seus filhos brilhando na vida. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, com aquela camiseta, aquela amarelinha, quem sabe, é um sonho e pode ser realizado. Nós da MS Fênix estamos preparados para fazer todo o possível para realizar esse sonho, que também é nosso sonho. A MS Fênix estamos preparados para fazer todo o possível. A MS Fênix estamos preparados para fazer todo o possível. A MS Fênix está preparados para fazer todo o possível. A MS Fênix está preparados para fazer todo o possível. Everybody hurts Sometimes everybody cries Everybody hurts Sometimes Sometimes But everybody hurts Sometimes So hold on Hold on Forever Forever Hold on Hold on Hold on Now 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 Everybody hurts Now 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 Legenda Adriana Zanotto